Mais um dia chega, mais um dia chega, na gaveta eu encontro o retrato dois por dois Eu separo teu retrato para olhar melhor depois Você foi pra mim uma canção que eu não soube cantar E agora teu retrato me acompanha onde quer que eu vá Uma unipresença que cativa e me faz dizer pra mim mesmo que antes de tudo eu quero é você A canção que nessa vida eu mais quero aprender